Amor 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 Em ter importância Mior Amor 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 Revela o Teu poder Cala o inimigo Ressuscita os mortos Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Deus de promessas Deus de abundância Maior que o meu pensar Tu nunca falhará Teu nome é sempre igual Nada te impedirá Tudo é possível em Ti Deus de promessas Deus de abundância Maior que o meu pensar Tu nunca falhará Teu nome é sempre igual Nada te impedirá Tudo é possível em Ti Através das águas Através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Ressuscita os mortos Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Através das águas Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Ressuscita os mortos Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Vocês gotta bepenho Senhor Creio em Ti E eu creio Senhor Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio 정ado Som Business Senhor Eu creio Demonstra que Espírito vem E enche-me todos os dias Creio em Ti, Senhor Creio em Ti, Senhor Através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo, ressuscita os mortos Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo, ressuscita os mortos Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Ah, quantos creem nesse Deus poderoso Que se revela e se manifesta de forma gloriosa Nesse dia na Sua vida Oh, eu creio Ele tem poder pra mover montanhas Se você acredita nisso É um prato de louvor a Ele Aleluia 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 Ah, o Deus que faz caminho e você não está aqui Se você crer, levante as suas mãos e cante Já vi mover Já vi mover Mover montanhas Eu creio que Meu Deus fará outra vez Caminho abriu No impossível No impossível Eu creio que Meu Deus fará outra vez Já vi mover Mover montanhas Eu creio que Meu Deus fará outra vez Caminho abriu No impossível Eu creio que Meu Deus fará outra vez 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 Aleluia